A Igreja se alegra com a decisão de vocês. E primeiramente eu fico feliz de vocês terem buscado o que é o essencial quando decidiram, mesmo neste tempo de pandemia, unirem-se em matrimonio. E este é o momento mais importante da vida de vocês. Nunca se esqueça disso. A Igreja se inscreva no canal. 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 Deus abençoe. E por isso eu quero convidá-los agora a darem um beijinho. Sim, senhores, sim, senhora. Vamos lá. Pode dar o beijo. A Igreja se inscreva no canal. 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 A Igreja se inscreva no canal.